O que é isso? E essa risa não é de louco Se estão rindo de mim Me dizem que eu estou louco Mas estão caindo de um pouco Porque de mim não podem rir O que acontece é que sem meus olhos não podem viver Porque eu canto algo, toco um pouco e me fez sacudir E essa risa não é de louco Se estão rindo de mim Me dizem que eu estou louco Mas estão caindo de um pouco Porque de mim não podem rir O que acontece é que sem meus olhos não podem viver Porque eu canto, bailo, toco um pouco e me fez sacudir Vamos a reir, louco, louco Vamos, 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 vamos a reir, louco Vamos a reir, louco, louco Ríe, 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 ríe e coberá Que tu sonrisa a nadie le ha de molestar Lombo, 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 lombo Lombo, lombo Música A CIDADE NO BRASIL 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 Maturo! Ué! Que pasa? Ué! Que rico! Nos la comimos! Nos la comimos Willy! Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quieras Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para que leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para que leer un periódico de ayer Tu no serviste pa' nada mami Y al zapa con yo te eche Y para que leer un periódico de ayer Echa camina apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para que leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba SACUDA DOBLEFEA Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto